Mamãe, por favor, você não é Victor Garbo. Ninguém está te reconhecendo. Isso é o que você pensa. O verme está me saindo já há três quartos. Quem é o verme? Aquele paparazzi desagradável que tirou uma foto de mim quando eu estava... Não olhe para trás. Aquele cara, mas não moveu uma ação contra ele? É no cu. Tem a ver com aquele lixo da primeira emenda ou algo assim. Vamos entrar aqui. Meu Deus, como ele pôde fazer isso? Ele é a versão pré-histórica de Sherlock Holmes. A única vez na vida que eu estava acima do peso, lá estava ele, clicando bem na minha cara. As pessoas continuam achando que eu sou gorda. Não, mãe, ninguém acha que você é gorda. Ele é a razão de eu ter perdido o papel naquele filme. Que lindo, esse vai direto para oito milhões de pessoas. Sim, muito bom. Vamos lá, pode ir para a câmera. Maldito, maldito. Não sou do gato do lado esquerdo. Não sou esquerdo. Olha o processo, olha o processo. Eu fico parecendo o queixo com a mambera. Oh, meu Deus, segurança. Socorro, eu estou sendo seguida. Socorro. Me acompanhe aí, por favor. Eu só estou fazendo algumas companhias. O senhor vai sair daqui. Olha só que calcinhas legal. Eu quero comprar elas para minha namorada. Me solta, me solta. Eu tenho quatro advogados em plantão. Me compra. Me compra. Me compra. Meu Deus. Espero que fique atrás das grades. Ei, olhe. Bem sexy para a noite de casamento. O que acha? Eu não vou usar isso. O Kate vai achar que eu sou uma piranha. Oh, o Kate vai adorar. Ou será que ele ainda não viu? Mãe, dá para você ser normal só por um minuto, por favor. Normal? Normal? Eu sou normal. Está bem. Você quer falar sério? É, quero. Seria bem legal. Certo. Querida, tem certeza que quer se casar com aquele cara? Meu Deus, mãe, não começa. É que você é tão jovem. Para que servem os 20 anos? Serve para você transar com todas as pessoas erradas. Elas não servem para você se casar, filha. De verdade. Você se casou com essa idade. Eu sei. E como eu queria ter esperado um pouquinho mais, com um pouco mais de experiência, eu teria visto o seu pai como ele realmente era. Ele vai estar lá, mãe. Hã? E ele vai estar no casamento. Que tal isso aqui? Mãe, sei que me escutou. Claro que escutei. E eu entendo perfeitamente, filha. Ele é seu pai, embora eu tenha dito uma vez que ele não era só para torturá-lo. Olha para mim. Eu quero que prometo que vai se comportar, tá? Mole? Não me comporto sempre, hã? Por que está fazendo isso aqui? Luz natural. Eu preciso saber exatamente como vou ficar e não ficar me enganando sobre como estou. Certo, vamos falar sobre isso. Podemos, por favor. É por causa do tá? Não, é por causa daquela mulherzinha, Rowena. Lilian, ela é tão importante a ponto de você ficar remoendo todo esse ódio. Olha, eu não entendo. Alan, ela roubou meu marido. Eu tenho que parecer uma deusa. Oh, mas eu sei que no final tudo valeu a pena. Eu espero que ela pareça ter mil anos, que esteja com aquelas ruguinhas em cima dos lábios. Eu espero que esteja que nem uma maldita uva passa. Que é que foi? Nada, eu só estava pensando se você está... Sendo totalmente honesta consigo própria, você... Alan, eu não sou neurótica, só sou maliciosa. Eu só quero que a minha ex-rival tenha ficado bem velha, o que pode ser mais normal que isso. Eu espero que ela seja parecida com aqueles cachorrinhos chineses errugados que parecem estar derretendo. Seria o máximo.